Bom dia, bom dia bonitinha, bom dia bonitão. Manhã do Rony tá no ar e trazendo o melhor pra você. Quer saber o que a gente vai ter hoje? Então presta atenção. Na cozinha vamos ter pratos feitos com carnes vegetais. E pra quem acha que esse tipo de alimentação não oferece variedade e que não é possível ter um prato saboroso, prepare-se pra se surpreender com o que a chefe Lili Aguiar nos trouxe hoje. Bom, pra se deliciar com esses pratos, se fosse você, eu não perderia esse papo por nada. Por que fica mais difícil perder peso com o passar do tempo, hein? Como emagrecer depois dos 50? Bom, quem já alcançou essa idade sente que a dificuldade é emagrecer e possivelmente já fez essas perguntas. Agora, pra falar sobre emagrecimento após os 50 anos, hoje eu vou receber aqui o médico integrativo, doutor Henrique Lora, nosso parceiro. E hoje ele é a presença certa no nosso programa, o astrólogo Edu Escafão, que não só vai nos dar orientações pra semana, como também vai nos adiantar sobre a passagem do ano e sobre o que esperar de 2023. Bonitinha, bonitão, o programa tá incrível. Vai ficar ainda melhor se você continuar aqui comigo. Vamos junto? Bom, e se eu falo pra irmos juntos? É juntos mesmo. Ou seja, teve alguma dúvida durante o programa? Envie pro nosso WhatsApp. O número é 11991311594. 99131594. Eu te respondo aqui, ao vivo. Ainda mais um beijo pra você. E um abraço apertado. Que vai chegar onde você estiver. Fechado? Então tá. Bom, então vamos lá. Seja por compaixão com os animais, seja pra buscar uma vida mais saudável. Enfim, algumas pessoas optam por retirar a carne e outros derivados dos animais da alimentação. Quem é leigo no assunto, como eu, acha que uma comida com base em vegetais não oferece uma boa variedade. Ou então, não é tão saborosa. Disseram que é um ledo engano meu. E quem vai mostrar isso pra gente, aqui na nossa cozinha, é a chefe Lili Aguiar, ao lado do Alex. Obrigado, Alex. Alex Almeida, obrigado, meu amor. Vocês vão me ensinar tudo a respeito disso, que eu não entendo absolutamente nada. Nada. Pra começar, o que é essa história de alimentação vegana? Alimentação vegana é todo produto que ele vem de origem vegetal e não é um produto de origem animal. Tá. Isso é alimentação vegana, muito bem. E tem a flexitarianismo. O que é isso, flexitarianismo? O flexitarianismo, ele é a pessoa que reduziu o consumo de produtos de origem animal e tem aumentado o consumo de produtos plant-based e produtos à base dos vegetais. Tá. Bom, e o que são essas carnes plant-based? Olha o nome do meu. Plant-based. Plant-based. São os produtos à base de vegetais. Hoje, os nossos produtos são à base de grão de bico, soja e ervilha. Eu tô sabendo que os flexitarianos, é esse o nome, certo ou não? Isso. Flexitarianos? Flexitarianos. E também o número de veganos tem aumentado muito. Você mesmo falou comigo antes do programa começar. O que você atribui? Você tem... Tá crescendo tanto por quê? É uma questão sustentável do planeta também. Acho que muito do momento que a gente viveu de pandemia, as pessoas se preocupando mais um pouco com a saúde, com o organismo. E o flexitariano, ele vai aumentando a cada dia. Hoje, já são 42% dos brasileiros são flexitarianos. Em algum dia ou outro, consomem produtos à base dos vegetais. Eu perguntei pra você, Yoff, se a carga proteica é a mesma. Ou seja, as carnes veganas podem substituir a de origem animal em termos nutricionais? Sim. Hoje, os produtos são enriquecidos com vitamina B12, ferro, fonte de fibras e todos eles são ricos em proteínas. Isso falando da verdade, que são a linha que a gente está aqui hoje. Quais são as principais diferenças, vai, das carnes veganas? Que eu sei que tem. Vocês que me falaram. Sim, sim. Hoje, a gente foca muito no produto plant-based da origem vegetal, só que, porém, trazendo uma qualidade nutricional nos produtos. Hoje, os produtos da verdade, ele tem a mesma similaridade com a carne, eles têm os processos de extrusão úmida, que é o processo que a gente trabalha, que ele tem a mesma fibra, textura, sabor da carne. Interessante isso aí. Isso é vegetal, né? É vegetal. Ele tem, ó, o frango, ele, também a mesma, ó. Tá, olha. Interessante. Ele tem a mesma fibra do frango de origem animal. Correto. Agora, se eu quiser te encontrar, você é a Lili, o que eu faço? Eu é a arroba verdalebr, no Instagram, arroba verdalebr. Verdale. Verdale, com o hino final, BR. A Lili. A Lili, Verdale e BR, tá. Isso, correto. E a Lili? Eu tô por aí. Você não tem Instagram? Eu tenho, é chefliliaguiar. Arroba chefliliaguiar. A gente acha vocês assim. Bom, como é que surgiu essa ideia de vocês focarem nesse mercado plant-based? A Verdale, ela surgiu, um dos fundadores dela, ele vem do frigorífico, de produtos de origem animal. O quê? E ele decidiu partir para o mercado de proteínas alternativas, inovando as carnes, os sabores. Hoje, a gente tem desde mignon, tem frango, carne moída, os hambúrgueres, tem o mini sem frango também. A gente tem o steak, a carne moída, o bacon, a gente procura entregar todas as proteínas da refeição, seja almoço, jantar, lanche. Bom, é diferente o preparo dessas carnes? Não, o preparo é o mesmo hoje, ele é um produto que você refoga, como eu mencionei anteriormente, ele é um produto que tem a mesma textura da carne. Então, o preparo é o mesmo, não altera nada. Hoje, ele é bem simples de preparar, azeite, refoga, é um produto pré-cozido já, então... O que você está fazendo, Lili? Fazer um estrogonofe de mignon. Estrogonofe de mignon? Um estrogonofe de mignon. O preparo, sim, o preparo é praticamente igual. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É até mais rápido, por conta de estar pré-cozido, né? Sim. Você não precisa, porque a carne tem todo um preparo, você tem que começar a grelhar ela, ela solta água, tem que... Sim. Aqui não, ela já é bem mais rápido. Pouco tempero também que ele... Exatamente. Quer dizer, esse é o preparo especial, ou seja, nenhum. 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 É o mesmo, seguir o mesmo processo do produto de origem animal. Bom, à minha frente, eu sou a sucólatra. Eu estou vendo aqui uma torta de chocolate. Nossa, aqui não tem nada, nada animal. Tudo aqui é vegetal? Vegetal, ou não? Então, eu fiz uma torta de chocolate à base vegana também. Mas por que esse é vegetal? Para poder acompanhar. Hã? Mas cacau não é vegetal? Não, mas hoje no mercado a gente tem uma vastidão de ingredientes. Tanto leite, quanto farinha, tudo na base de vegana. Aí como eu... Porque assim, a gente... Eu tinha que trazer uma entrada, o prato principal é a sobremesa. Sim. Aí eu falei, vamos fazer a base de... Para combinar. Mas hoje no mercado você encontra vegano, quase todos os produtos são veganos, você encontra, consegue achar no mercado. O mercado está bem vasto. Interessante, está crescendo muito. Está crescendo muito. Principalmente na Europa, né? Sim. Agora, uma coisa interessante que eu vejo nisso é que há uma diversidade muito grande de... Por exemplo, se você for, vamos fazer uma entrada. Que entrada é essa? Você pode usar, usando a imaginação, você pode usar esse nugget para as crianças, é excepcional. Depois você vai ter o... Nugget aqui, ó. Isso, depois você prova. É o mini sem frango, na verdade. Ninguém diz que é feito a base de plantas. Sensacional. A parmediana, tem o steak que eu fiz, que é esse steak com molho madeira. Tem o bife parmediana? Está ali, né? Isso, o bife parmediana. O nhoque com o molho bolognesa. Não é? Amôndega. Amôndega que está lá. O yakisoba. Então, assim, é muito... Usando a imaginação, você consegue fazer todos os pratos. Eu fiz esse aqui, que é um... É um grelhadinho de frango com creme de milho. Oi. Ah. A batata é batata mesmo. A batata com bacon, o bacon da... Bico frito de que é esse bacon? Ele é frito de... Grão de bico, soja e ervilha. É a mesma base para todos eles. Ah, apa. E segue o mesmo procedimento tradicional ali do bacon. A gente frita ele também, ainda mesmo processo. Beleza pura. Bom, vamos falar agora com o doutor Henrique. Depois eu volto com vocês aí. Muito bem. Ó, você já deve ter ouvido falar que emagrecer depois dos 50 anos é mais difícil. Mesmo adotando aquela dieta que sempre deu resultado para todo mundo. Agora, do ponto de vista científico, essa é uma verdade. E hoje nós vamos entender melhor isso. Porque, afinal, nós estamos recebendo aqui o médico integrativo, o nosso parceiro, o doutor Henrique Lora. Mas calma, porque é possível, sim, emagrecer de forma saudável nessa faixa etária. Só que não depende só da dieta, não. Mas de um estilo de vida. Saudável, etc. Estou certo, Henrique? É isso mesmo? Obrigado por ter vindo, querido. Como é que você está? Tudo bem? Ótimo. Bom, vamos falar. Eu tenho 78 anos de idade. Não preciso emagrecer, preciso perder a barriga. E não há jeito de perder barriga de jeito nenhum. Porque eu gosto de comer. Eu gosto de beber vinho. Não estou perdido. Não dá para ter tudo. A vida é curta. Fica, de fato, mais difícil emagrecer depois dos 50? Fica. A gente fala 50, mas quanto mais passa o tempo, ou por uma série de situações, é o estresse que acaba prejudicando, é uma alimentação inflamatória, é a falta de atividade física. Tudo que, quando a gente tem 25, 30, 35, 40, os sintomas vão aparecendo. E isso significa que a gente está envelhecendo. Então, a gente coloca 50, mas nessa margem também acaba influenciando. Entendi. Agora, no caso das mulheres, menopausa, essas coisas influenciam? Bastante. Ah, é? Bastante. Muito. Mulherada precisa entender uma coisa. O fato de ter entrado na menopausa significa que já não está produzindo os hormônios femininos. Então, tudo isso dificulta para que o organismo funcione direito. E funcionar direito significa não ter excesso de gordura. Isso que precisa ficar bem claro. Quando temos o excesso de gordura no corpo, significa que ele não está funcionando de forma adequada, como deveria. E a tal da reposição hormonal? Ajuda ou engorda? Esse é um mito gigantesco. Se existe uma reposição hormonal bem feita para um paciente que realmente precisa, ele ajuda a emagrecer. Tem lógica isso. Deixou de produzir o hormônio, está tendo esse hormônio de forma medicamentosa, mas está repondo. Exatamente. Ah, não. Porque já ouvi falar esse negócio também. Nunca acreditei que a reposição hormonal engorda. É, precisa só entender que tem um tratamento que é individualizado. Cada pessoa precisa de uma série de hormônios em certas dosagens. E quando existe indicação, quando a dosagem está sendo feita adequada, o paciente só tem benefícios e um dos benefícios é o emagrecimento. Então, vamos dizer, uma reposição hormonal bacana, bem feita, não vou dizer que ajuda a emagrecer, mas não engorda ou ajuda a emagrecer? Ajuda. Ajuda. O metabolismo funciona melhor, você tende a queimar aquilo que está em excesso. Entendi. Então, temos um negócio que se chama taxa metabólica basal. Mas é aquilo, é o quanto a gente consome de energia naturalmente e sem fazer grande coisa. Aí, quando o organismo está equilibrado e a gente fala sobre vitaminas, minerais, sobre hormônios, essa taxa metabólica vai funcionar naturalmente. Ou seja, você não precisa fazer muita coisa para queimar energia. Isso é espetacular. Bom, Henrique, eu vi uma história uma vez de que estresse, que ansiedade, isso pode causar, sei lá, um problema metabólico, você pode engordar. É verdade isso? É verdade. Puxa vida, eu tive transtorno de ansiedade, fiz tratamento com psiquiatra, tomei remédio, não emagreci não. Pois é, acontece o seguinte, dentro do organismo, quando a gente está passando por um estresse, quando a gente está passando por situações dificultosas, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, o organismo acaba entrando num estado de alerta. E esse estado de alerta, como uma forma de proteger, a gente retém tudo. É como se o organismo estresse, vai faltar comida, então vamos armazenar carboidrato, hidrato, gordura, enfim. É nesse sentido que a gente acaba retendo mais. Bom, para emagrecer depois dos 50, o que é preciso fazer, Henrique? Principalmente perder barriga, pelo amor de Deus, me ensina. Temos algumas dicas aqui que a gente trouxe, que a produção foi espetacular, que vão trazer um pouco de clareza para a gente. Eu estou vendo aqui na mesa, agora que eu estou vendo. Estou com a mesa aqui com algumas coisas, tem tênis, tem... aquilo ali é sal? Aquilo é sal. Tem um monte de... Açúcar, açúcar, açúcar. Açúcar. Tem um monte de coisas coloridas ali, tem um celular, tem uma luminária. Mas que é isso aí? Interessante, né? Tem que fazer atividade física, é isso? Com certeza, essa é uma das grandes questões. Não adianta falar, ah, mas estou ficando velho, não aguento. Eu vi o tênis e imaginei que era... É. A Organização Mundial da Saúde fala que 150 minutos a 300, e olha que margem gigantesca, mas a gente precisa fazer atividade física. E é o que eu sempre falo para pessoas que começam, que têm dificuldade a começar. Começo por onde? É aquilo. Tá. 10 minutos que você caminha na rua, dá a volta no quarteirão, isso já faz uma diferença gigantesca. 10 minutos? 10 minutos. E assim, porque às vezes a pessoa fica difícil, você fala, ah, que absurdo, vou começar. O médico mandou eu caminhar durante 30 minutos todos os dias. Calma. Calma. Vamos aos poucos. Vamos criar hábitos aí. Então, 10 minutos, vai 3 vezes por semana, depois, pô, estou gostando, está me fazendo bem. E isso, de fato, existe toda uma questão. Você libera a dofina, essas coisas. Exatamente. Você acaba ficando mais leve, ficando mais feliz, isso se torna um hábito. E aí você coloca, deixa eu colocar 3, 4 vezes, 5 vezes. Quando vai ver, tem gente que fala, doutor, eu estou tão bem, eu quero caminhar mais, quero aumentar para 30 minutos. Posso? É bem assim. Ah, bom, e o que é que a gente precisa fazer mais em termos de alimentação? Que deve ter algum componente. Dieta, eu sei que dieta não ajuda muito, que já fiz também, não pedi barriga, nem um milímetro. É, o problema da dieta é que a pessoa coloca na cabeça que é fazer a dieta pronto, e aí depois quando volta com a alimentação normal, volta tudo. Volta tudo de novo, né? Então, isso não é uma forma inteligente de fazer. Correto. É você entender o que você de fato pode, o que o seu organismo pode consumir, em quantidades também, né? Quando a gente fala de déficit calórico, o que é isso? É que você não está consumindo, você está consumindo a mais do que você está queimando. Entendi. Entendi, então a gente precisa cuidar muito disso. Colocando a questão do açúcar lá, o açúcar é extremamente inflamatório. Quando a gente fala em inflamatório, o que é? O organismo, você pode nem sentir tanto. Homem sente menos que mulher, isso é fato. Mas dentro do intestino, dentro das nossas células, está existindo um distúrbio gigantesco. Essa inflamação acaba reverberando em tudo, até na produção hormonal. Atrapalha a sono, deixa mais estressado, tem retenção de líquido, principalmente mulheres. Então, isso é um problema muito... Com açúcar. Com açúcar. Eu sei que o sal, dizem que sal retém líquido também. Retém líquido também, mas o açúcar, entendendo um pouco mais, quando entra o açúcar dentro do nosso organismo, a gente tem uma liberação de um hormônio que se chama insulina, que é natural do corpo. E essa insulina, quando fica em muito excesso, acaba trazendo essa inflamação. Então, é muito nocivo. O açúcar, assim, tem trabalhos que mostram que é neurotóxico também, então prejudica muito a questão das sinapses do cérebro. É horrível, horroroso. Se as pessoas soubessem o quanto é ruim o açúcar, tirariam por completo da alimentação. Você diz o açúcar refinado. Não, mas assim, a maioria dos açúcares também. É difícil falar, ah, existe uma grande diferença com o demerara, o açúcar mascavo. Mesma coisa. Traz os malefícios, claro, em seu grau, mas são tão ruins. Interessante, é porque falam muito, né? Hoje em dia todo mundo se automedica, todo mundo é cientista, todo mundo é médico. Isso me incomoda muito. Até porque eu sou açucólatra, eu adoro açúcar, então... Se você está bem, Rô, se não tivesse açúcar, estaria melhor ainda. Ah, não, eu gosto de doce, gosto de doce. Gosto de açúcar, gosto de tudo. Se você puser açúcar nesse par de tênis, eu como. Estou falando sério. Eu como tudo, qualquer coisa. Eu estou vendo ali também aquele monte de comprimidos ali. O que é? Comprimidos. Vitaminas. É preciso suplemento? Olha, é muito importante, porque quando a gente está envelhecendo, o intestino, que é um órgão espetacular, falam que é o segundo cérebro, às vezes eu digo que é o primeiro. É o principal órgão para fazer a absorção dos nutrientes. Sim. Só que o que acontece? Vamos usar o exemplo da laranja. A laranja, para a gente consumir vitamina C, que é muito importante, vitamina C é maravilhoso. Para a gente consumir uma quantidade adequada de vitamina C na laranja, precisa a gente comer quatro laranjas, cinco laranjas. Muito mais. Entendido? Muito mais. Eu sou botânico. Muito mais. Bom, então, olha só. Uma dúzia de laranjas para você conseguir com duas acerolas, que é a carga de vitamina C, de ácido das cópias, que é uma absurda. E laranja, de fato, vai ter que chupar muita laranja. Vitamina C, a gente fala que em dosagens boas, é que a gente tenha um grama pela manhã, um grama à tarde. Aí o pessoal está escutando, nossa, então deixa eu comer com cinco laranjas, seis laranjas. Não, não, não. Porque a quantidade de açúcar, novamente, eu falo, ah, mas fruta tem açúcar? Frutose, imagina. Frutose tem. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, quando a gente fala dos vitaminas, é extremamente importante. A gente vai envelhecendo, a gente tem uma capacidade menor de fazer absorção desses nutrientes. Então é muito importante. Muito. A gente fala ali, é vitamina D, é ômega 3, é vitamina C, tem curcumina, quercetina, resveratrol. Tem um monte de coisa muito importante. Para resveratrol, eu tomo vinho. Precisa de 200 garrafas para chegar no número certo. Para chegar. Olha, é verdade, né? A alimentação é fundamental, sem dúvida alguma. Eu até concordo contigo no brinco e tudo, mas eu concordo contigo em todos esses assuntos. É que hoje em dia, por exemplo, existe uma produção monumental de suplementos vitamínicos. Tanto que nós aqui em televisão veiculamos muito essa história de suplementos vitamínicos, de ômega 3, de tanta coisa, magnésio, tem um monte de coisa. Magnésio. E é importante isso mesmo, de fato. É, é muito importante. A gente fala sobre glutamina para alguns pacientes, que é importante, para o pessoal de... Nem precisa fazer atividade física para ter benefícios da própria creatina também. Então tem muita coisa que é muito boa no mercado, só que a gente tem que tomar cuidado também de alguns tipos de cápsulas já prontas na farmácia. Porque às vezes tem dosagens tão baixas que na verdade a gente está rasgando dinheiro. Isso é muito importante, a gente ter ciência. Porque vai lá, ah, eu vi na TV, o doutor falou, eu vou comprar tudo aquilo. Calma, vamos com calma. Tem a individualidade de cada paciente, tem a necessidade de cada um. Isso é importante. É o caso do ácido ascóbico que a gente parece que não absorve mais do que 1 ou 2 gramas por dia. Os caras tomam um tubo. É, por... Não adianta nada. Exatamente, não adianta. Eventualmente, em alguns casos que existem mais necessidade, por exemplo, está resfriado, está com algum tipo de infecção viral pontual, é interessante ter uma dose um pouquinho maior. Mas mais que 2 gramas não tem, por refeição, não tem nenhuma necessidade. Antes de a gente responder o que está chegando de WhatsApps e e-mails ali, eu quero saber por que essa luminária e por que o celular, não falamos nisso. Extremamente interessante a questão da luminária. Não entendi nada. A luminária, ela... Engorda? Presença. Quando a gente chega em casa, todas as luzes acesas por volta das 7, 8 horas da noite, acabam interferindo diretamente, diretamente, na nossa produção natural de melatonina, que faz com que a gente tenha um sono adequado. E eu... Minha esposa sabe. Chega em casa, 7 horas da noite, eu quero ligar tudo de cima, eu quero luz baixa. Por quê? Luz que não afeta diretamente o olho, que não estimula a glândula pineal e não faz com que ela produza a melatonina. Perfeito. Para todos nós, é importante que nós tenhamos, na parte da higienização do sono, essas luzes, diminuição de luzes. E a mesma coisa com o celular. Quando a gente fica lá com a telinha lá de noite, de noite até mais tarde, isso prejudica muito, porque é estímulo que você está entrando, e aí você não produz melatonina quanto você deveria. Entendi. E aí está totalmente relacionado com a questão hormonal, com a questão do sono. E essa história da televisão? Porque para mim a televisão funciona como um hipnótico. Acabo dormindo, fica a televisão ligada, aquele pessoal falando, eu estou dormindo. Mas também não é bom. Não é bom, porque você acaba dormindo de cansado. De cansado, você está exausto, a mente está lá, você vai lá e dorme. Enquanto, na verdade, não está sendo um sono natural, por assim dizer. Bom. Mas não tem aqui a Maria Amélia da Moca? Bom, a Maria Amélia da Moca, ela, como acelerar o metabolismo para emagrecer depois dos 50 anos? Aí, essa questão do metabolismo, fazer reposição hormonal faz com que o metabolismo funcione de forma adequada. Tem um componentezinho muito interessante que chama mitocôndria. Esta mitocôndria, ela é crucial para que o organismo funcione de forma adequada. Ela é produtora de energia. E pensa lá, você está produzindo energia, está produzindo cada vez mais. Quando você envelhece, essa produção diminui, por falta de hormônio, pela questão inflamatória e tudo mais. Então, você tem que melhorar isso. E essa melhora é com tudo que a gente está falando aqui e pensa muito na reposição hormonal. Mano, vamos para um break agora e a gente volta, nós dois aqui e você, naturalmente, para falar ainda mais sobre essa história de emagrecer depois dos 50. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou perdido. Eu disse que era só uma aguinha, né? Então, estamos aqui, doutor Henrique Lora, sobre os mitos e verdades do emagrecimento após os 50 anos. Nós vamos continuar respondendo as perguntas do público. Já respondemos uma, agora vamos para a outra. Pedro Henrique, da Água Branca, aqui de São Paulo. Ingerir cerveja. Atrapalha o emagrecimento após os 50? Muito. Demais, demais. Vamos lá, vamos ser prático aqui. Se você está com dúvidas se isso vai fazer ou não você perder a barriga, corta durante duas semanas o álcool. Vê o quanto isso vai reverberar no seu organismo. Certeza que você vai mudar bastante, em vários sentidos. E aí, começa a questão da... Ah, realmente, vi que faz sentido. Mas é aquilo que a gente estava conversando. Precisa entender até quanto você está disposto a ter esse tipo de mudança. Porque tem gente que fala, ah, a minha vida é aquela cervejinha. Aí a gente pergunta, poxa, aquela sua vida, o prazer da sua vida está em resumo daquele copo de cerveja? Vamos lá, alguma coisa está muito errada nisso. Então, às vezes as pessoas falam, ah, é merecimento, eu mereço, eu mereço. Porque eu trabalhei, você merece beber álcool e álcool sabidamente faz mal? Então, você está merecendo estragar mais o seu organismo? Obviamente, você vai merecer morrer logo. Então, é a questão de percepção. O quanto, de fato, a pessoa nota, o quanto faz mal e o quanto ela pode ter de benefício. A gente tem que cutucar na ferida mesmo. Tem a Tereza Oliveira de Mauá. O doutor comentou sobre o uso de suplementos. Porém, qual o cuidado que eu devo ter para não sobrecarregar o fígado? Pois é. Sabe o que sobrecarrega o fígado? A utilização de mais de dois medicamentos por dia, você tem sobrecarga do fígado. Vitamina... Que é tudo metabolizado no fígado. É tudo metabolizado, inclusive a questão do álcool, né? Então, o álcool não só agride o fígado, mas agride o intestino também. O intestino faz a absorção dos nutrientes. Então, olha o ciclo, né? Então, a gente tem que estar preocupado com o que será que os medicamentos que eu estou tomando, será que não está tendo uma sobrecarga hepática? Será? Do fígado? Será que o sal, será que o açúcar, será que a insulina que está tendo, será que não está afetando o rim? Então, essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque, sabidamente, não precisa de grandes informações ou grandes buscas para anotar aonde afeta mesmo. Esse que é o problema. E aí, vamos, problema no fígado, problema no rim, é problema para emagrecer também. Ok. Henrique, obrigado por hoje. Eu que agradeço. Onde é que a gente acha? Pode me encontrar no meu Instagram. Arroba... Arroba, D-R, Henrique, sem H. Henrique, sem H. Lora. Arroba, em... Doutor, D-R, Henrique Lora. Está na tela. Está na tela ali. Uma graça. Melhor impossível. Obrigado, querido. Beijão. Obrigado. Bom dia. Vamos lá para a nossa comida vegana. Alex, o que vocês estão consertando aí? Ali me está. Ah, antes de qualquer coisa. E essas flores tão bonitinhas? Quem mandou essas flores? O Rabelo? Ô, Rabelo, um beijo para você, querido. Mas vamos agora receber, mais uma vez, alguém que vai nos orientar sobre a nossa semana. O nosso parceiro, o bonitão do astrólogo Edu Escafão, que vai também falar sobre o que podemos esperar dessa passagem de ano, né? O que vai acontecer em 2023, o que guarda para a gente. Vamos saber tudo isso agora. Edu, você vai dizer uma coisa. O negócio da Copa está todo mundo falando, né? Você viu. Todo mundo falando. Puxa vida, ele falou, ele falou. Tá, ele falou mesmo e não deu certo. Como você havia previsto. É, exatamente. Você disse que não ia ganhar. É, a gente falou que o Neymar ainda faria um gol, né? Teria ainda, fez de fato, né? Mas não foi dessa vez, né? Infelizmente. Mas é legal a gente ver, né? Como as coisas dão certo, né? Em relação à astrologia, que são tendências, né? É claro, muita coisa a gente pode mudar, mas pelo menos a gente consegue se preparar para as coisas melhor, né? Exatamente. Bom, vamos começar. Nós estamos entrando na reta final agora de 2022, imaginando que vamos passar agora para uma passagem de ano e tal. Eu queria que você dissesse o que os astros dizem sobre essa passagem de ano. Primeiro. É, primeiro, assim, pela astrologia, gente, o ano começa só em março. Que é quando o Sol ingressa, né? Em Ares, que é o primeiro signo do Zodíaco. Então, a gente está no ano de Mercúrio, que é um astro ligado a comércio, a negócios, é um astro da rapidez, comunicação. Por isso que passou muito rápido o ano, né? Porque Mercúrio é assim de flecha, é muito rápido. Mas aí, quando o Sol ingressar em Ares, vai começar o ano da Lua. Aí a Lua favorece o quê? Assuntos ligados ao feminino. Então, quer montar um negócio para esse público? Tende a dar super certo. A Lua favorece também coisas ligadas à nutrição. Então, nutrólogo, nutricionista, chefe de cozinha, confeiteira. Para tudo isso, tem favorecimento no próximo ano. E profissões ligadas também a cuidados com o próximo. Então, cuidador de idosos, cuidador de crianças, de pets. Tem muito favorecimento para isso. Agora, assim, o ano da Lua, ele mexe com as nossas emoções. Porque a Lua é o astro das emoções. Então, no lado negativo, a gente pode esperar por aumento dos índices de depressão, ansiedade, fobias. Então, essa parte de saúde mental, o pessoal vai precisar cuidar bastante. Agora, o que nós temos, assim, de trânsitos mais significativos, Rony? Júpiter vai ingressar em Touro, né? No próximo ano. Aí ele está dando para a gente uma estabilidade financeira, uma melhora para a economia. Então, a gente pode esperar que vai ser um ano bom em relação a essa parte. Acho que as coisas vão melhorar. Muito bom também para quem quer comprar imóvel ou alugar uma casa, sair da casa dos pais e morar só. Tem favorecimento. Saturno vai ingressar em Peixes, que é um signo ligado à espiritualidade. Então, vai promover mais essa parte de espiritualidade, terapias holísticas. Mas, como Saturno é o que restringe, ele pode, na verdade, trazer a queda de líderes religiosos. Porque Peixes tem a ver com religião, né? E Saturno muda, reforma, reinventa. Então, pode ser questão de saúde, né? Ou outros motivos, mas a tendência é que alguns líderes que são expoentes de religiões caiam no próximo ano. E aí, o último aspecto que a gente tem, que é bem significativo, é Plutão, gente, ingressando em Aquário. E isso faz mais de 200 anos, né? Que já aconteceu e começa essa temporada agora, que vai durar 20 anos. Então, é bastante tempo. Plutão, ele transforma coisas. E Aquário está ligado à tecnologia. Então, a gente vai ver um avanço agora nos próximos anos, que já começa nesse, muito significativo. E o lado ruim é que Plutão, em Aquário, traz uma coisa que, assim, já é esperado, a questão de desastres naturais, né? Tempestades, só que acontece com mais intensidade. Então, pessoas que moram em regiões que têm tornados, tsunamis, coisas do tipo, é bom ficar atento, se policiar, né? Ver o que é possível fazer para se proteger. Porque nesse ano, tende a acontecer mais. E Plutão, também, em Aquário, tem a ver com coisas ligadas à eletricidade, que Aquário é o elétrico. Então, a gente pode esperar por racionamento de energia, coisas do tipo, tendem a acontecer. Assim, as pessoas reavaliarem como estão lidando com a energia elétrica. É um tema que vai estar em alta de novo. Bom, eu vou antecipar, porque eu sei que está todo mundo esperando, depois a gente volta. Vou antecipar essa história dos signos. Bora lá. O que é para essa semana? Vamos falar que isso aí, todo mundo está esperando. É engraçado essa história, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o meu signo nessa semana. Vamos lá. Vamos lá. Começando com Ares? Começando com Ares. Estarão mais focados esta semana, concentrados em tudo aquilo que eles precisam fazer. E uma coisa legal é que Ares, geralmente, ele começa as coisas, mas não termina. Só que nessa semana, isso vai ser diferente. Estarão focados. Então, vai ter começo, meio e fim. Semana bem produtiva. Busque só administrar bem as suas energias. Nada de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Uma carta do Tarot para Ares. Nove de Paus, que é uma carta ligada à finalização, né? Nove é o número do término. Então, vão conseguir encerrar ciclos. Boa semana. Boa semana. Aí, chegamos em touro, né? Taurinos precisam se policiar essa semana com a parte administrativa, finanças. A tendência é que eles façam planejamento, mas acabe se boicotando em algum momento. E aí, eles vão ficar nervosos, né? Quando isso acontecer, aquela sensação de alto boicote. Então, se policie muito com essa parte das finanças, com essa parte material, para você não ter incômodo. E cuidado com exageros, principalmente na parte de alimentação também, viu? Vamos tirar uma carta aqui para touro. Cinco de Copas, que mostra até uma pessoa frustrada, gente. Ó, colhar triste, taças quebradas. Então, toma cuidado para você não se frustrar por alto boicote, né? Por não conseguir cumprir aquilo que você determinou para si, tá? Aí, chegamos em gêmeos. Geminianos tendem a ter uma boa semana, porque Mercúrio está trocando boas energias com Vênus. E Vênus é o astro das paqueras, gente. Até para revitalizar o amor vai ser bom. Para dar um up, Rony. Então, pessoal que está casado há muito tempo, né? Fazer uma programação diferente, dar uma revitalizada. Quem está solteiro, está sozinho, é de gêmeos, foque nisso. Mas, além da estabilidade emocional, Mercúrio e Vênus juntinhos favorecem a estabilidade material também. Coisa boa, né? Boa, lógico. Boa. Vamos ver uma carta para quem é de gêmeos. Olha só. Sete de Paus. Agora, essa é uma carta que fala um pouquinho de tensões internas. E a gente sabe que a mente geminiana, ela não para. Tem uma tendência e até ansiedade quem é de gêmeos, principalmente na lua cheia, que estamos agora, e no final do ano. Então, só fique atento com isso. Relaxe a mente, pegue leve consigo mesmo. Agora o meu. Chegamos em câncer. Câncer tende a ter uma semana excelente. Oba, que bom. Muito boa. Porque, assim, a lua cheia, ela já aumenta a potência de energia dos cancerianos. E ela está no signo de leão. Então, ela pega a energia leonina, que é uma energia de brilho, sucesso, reconhecimento, e ela direciona para câncer. Então, cancerianos tendem a se destacar bastante nos próximos dias. Só precisam ficar atentos para não conferir uma carga emocional muito forte em torno dos acontecimentos. Isso até o meio da semana. Agora, do meio para o final dela, eles estarão incrivelmente práticos, lidando com tudo com uma praticidade sem tamanho. Muito legal. Vamos ver uma carta para câncer. Olha o as de ouros. Essa é a carta de renovação das energias. É uma carta favorável para recomeçar, para dar uma espairecida na mente, para você se reinventar. É uma carta bem empolgante, bem entusiasmante, para você que é de câncer, favorecendo renovação de energias. Aí, chegamos nos leoninos. Você que é de leão, a lua passa pelo seu signo hoje, passa amanhã. Aí, deixa você um pouquinho mais sensível. Fantasmas do passado também podem vir à mente. Lembranças, recordações. Você pode ficar mais emotivo. Então, para leão, a semana é de alerta. Até porque o sol está formando um aspecto ruim com o Netuno. E Netuno é o astro que põe um véu na nossa visão, dificultando a gente de enxergar a realidade. Então, leoninos, fiquem atentos com tudo, tá? Leia mil vezes um contrato antes de assinar. Seja bem cuidadoso, né? Para que você não passe por isso aqui, que é o que a carta da torre está nos mostrando. Que são quedas, abalos, problemas. Mas lembre-se, é como falamos no começo, pode ser evitado, né? Tudo pode ser evitado se formos cuidadosos, tá, leão? Aí, falando com virgem. Para virgem, a semana vai ser muito boa, muito positiva. A lua passa também pelo signo. A partir de quarta-feira, deixa você um pouquinho mais sensível. Agora, o que acontece é que você vai estar mais, assim, aquela característica humana estará realçada. Então, quem é de virgem vai se comparecer mais em relação às pessoas. Vai querer ajudá-las mais, né? Fazer aquilo que pode. Mas a orientação para você, apesar dessa postura mais humana, cuidar de si mesmo também. É um bom período para o autocuidado, principalmente em relação à saúde, virgem. Uma carta do tarô para virginianos, página de copas, tá? No conselho, ela pede para você por mais lazer, mais tranquilidade, né? Curte mais, não ficar só lidando com problemas, problemas dos outros e do dia a dia. Então, relaxe. O virgem tem dificuldade de relaxar, virginiano. Normalmente, é trabalho, trabalho, trabalho. Bom, falando com Libra. Semana muito boa para o aspecto profissional de caminhos abertos, viu? Libriano. Então, aproveite, fique atento às oportunidades, não deixe passá-las. Ainda não é um período de resultado financeiro, mas isso vem depois, é certo. Então, agarre as oportunidades que surgem para ti. Vamos pegar uma carta para Libra. Olha só, incrível, né? Aqui temos um cavaleiro de ouros. Os cavalos representam movimento e ouros, material. Essa é a carta mais profissional que tem do tarô, falando que o trabalho estará cheio de oportunidades para você, viu, Libra? Desfrute. Beleza, hein? Bom, né? E aí, chegamos em escorpião, que também está no momento positivo. Escorpianos tendem a ter auxílios inesperados das pessoas. Sabe aquela ajudinha, né? Que você não está contando e que faz toda a diferença? Pois é, escorpião. Aproveite. A fase é muito boa. E muito boa também para a parte espiritual. Então, você que é de escorpião, quando não souber como agir em relação a algo, clame, né, aquilo que você acredita, peça espiritualidade que te traga a resposta, que você pode sonhar, ter intuições ou inspiração de como agir. O mundo espiritual vai te trazer sinais, tá? Uma carta para escorpião. Seis de ouros, que é a carta dos acordos, do auxílio. Olha, uma mão dando e a outra recebendo. Lembra que falamos sobre auxílios inesperados? Pois é, eles vêm para você. Mas não tem a resistência em aceitar ajuda. Boa sorte. Para sagitário, a semana também é muito boa, porque eles estarão com o poder de persuasão em alta. E aí, em meio a isso, Rony, mesmo quando surgem problemas, eles vão conseguir contornar e extrair algo de positivo daquilo. É aquela velha história de fazer uma limonada, né? Com limão, uma limonada. Então, você que é de sagitário, aproveite. Momentos difíceis se tornarão aí frutíferos para você de algum modo. E a sua persuasão estará em alta te ajudando nesse sentido, tá? Carta do tarô para você de conselho. Cinco de espadas falando, vai à luta, né? Busque o que você deseja e precisa nessa última semana frutífera do ano pela astrologia produtiva, que é a semana de lua cheia. Depois começa a minguar a lua na sexta-feira e aí a gente já vai diminuindo o ritmo naturalmente, tá? E aí, chegamos em Capricórnio. Para eles, a mensagem é para olhar um pouco mais para si. Tirar um pouco o olhar dos grupos, das pessoas, das necessidades coletivas, familiares. Eu sei que são importantes, mas busque olhar um pouco mais para você nesse momento, para você fechar o ano com aquela sensação de que resolveu, conquistou coisas, colocou tudo, deixou tudo em ordem, tá? Então, foque mais em você. Uma carta para Capricórnio, a carta do sol, pedindo no conselho para você, capricorniano, buscar o sucesso que você deseja. É uma carta que é muito positiva, Rony, quando vem. Então, foca no seu sucesso que as coisas vão dar certo para você, tá? E chegamos em Aquário. Aquarianos serão abençoados com aspecto astrológico essa semana, que se dá entre Mercúrio e Urano. Eles são regidos por Urano. Os dois astros são muito inteligentes. Então, vai fazer com que o Aquariano tenha umas iluminações na mente, uns insights, para poder fazer a escolha certa, para saber como lidar com os problemas e para conseguir aquela luz no fim do túnel. Então, semana de soluções para você que é de Aquário. De boas ideias e de muita criatividade, tá? Agora, precisa tomar cuidado para não se sobrecarregar. Cuidado. Olha a pessoa carregando um peso aqui nas costas, tá? Toma cuidado, porque é uma semana que você vai querer fazer tudo e mais um pouco, tá? Então, pegue leve consigo mesmo. E chegamos em Peixes. Piscianos também estão numa boa semana, tá? Mas a dica é eles se engajarem com algo ligado a questões solidárias agora no final do ano, sabe? Aqueles natais solidários, né? Que promovem aqueles almoços, coisas para a criançada, né? Adote uma criança ali para dar uma roupinha, algo do tipo. Tudo isso vai embalar o seu coração, porque você é muito ligado à caridade, amor incondicional, amor ao próximo, né? Você precisa disso. E nessa época, principalmente, vai ser muito especial. Agora, na vida profissional, as coisas acontecem positivamente para você. Aproveite, Peixes. E aí, um conselho para Piscianos, até o símbolo do signo deles aqui na carta do Oito de Copas, tá? Então, essa é uma carta que pede para você ouvir a sua voz interior e fazer coisas que fazem bem a sua alma. Du, obrigado, querido. Eu que agradeço, foi ótimo. Onde é que a gente te encontra? No arroba eduscarfum, gente. Lá no Instagram, tem várias dicas, só acompanhar lá. Qual é a cor para usar na passagem do ano, hein? Ou prata, que é a cor da lua, ou branco. São cores boas. E para quem quiser energia de negócios, amarelo por causa de mercúrio, que rege os primeiros meses. São as três cores melhores, gente. Beleza. Ó, você sabe quem é que vem conversar comigo hoje? A bonitinha da Mila Cristi. Logo depois do intervalo. Espera por você? Vou esperar. Bom, estou de volta aqui sem perder o que a chefe Lili Aguiar está aprontando aqui na cozinha, né? Bom, eu... Olha só, está fazendo uns trogonofi, imagina. Vegano. Mignon, né? Olha que coisa maluca isso aí. Gente, eu não ia comer, vou ter que provar hoje. Se você estiver curioso também, você pode entrar na rede social que ela vai nos falar agora, que é o Caio Estragão. O único que você falou antes, Lili? Tenho o meu, que é o chefe Lili Aguiar, que eu tenho várias receitas deles também. E tenho o seu... Da Verdale. Da Verdale. Da Verdale. O seu... Verdale BR. É. Tá aí. Só apare... Já tá. Ah. Olha que lindo. Verdale BR. Bom. Agora tem perguntas que foram feitas para vocês aqui. Por exemplo, o Rodolfo Moraes do Curuvi, ele disse o seguinte. Eu vi aí no programa bacon feito de ervilha. O que vocês fazem para o gosto ficar igual? É isso aqui? Ele tem o processo de extrusão, né? Que faz um pré-cozimento e o sabor, ele vem do aroma natural. É, são... Que aroma natural é esse? Extraído de planta, ele vai tirando a essência e desenvolve o aroma próximo do bacon mesmo. Tá. Vamos para outra? Marcela Santana, de São Caetano. Qual é o tempo de preparo desse nugget de frango? Cadê o nugget? Tá aqui, ó. Nugget tá aqui, ó. Você pode fazer ele grelhado, pode fazer naquela panela elétrica e pode fazer frito. Eu aconselho fazer grelhado. Grelhado, você põe um fiozinho de azeite. Se você tiver uma panela antiaderente, é só pôr na panela três minutos. Legal. Três minutos cada lado. Vamos para Alice e Vilas Boas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Usa alguma essência para ter o cheiro ou o gosto da carne? Os aromas. Os aromas naturais, eles já puxam o sabor e o cheiro. Como é que é esse aroma natural? Isso vem em vidro? Vem em pó? São empresas de aromas que desenvolvem o sabor do aroma baseado com cada tipo de proteína. Tá. E o que seria a instrução que você falou, Vim? Oi? É o processo de extrusão úmida. É o processo de extrusão úmida que é o que dá a textura da carne. É um processo a 170 graus que ele não queima nenhuma proteína, nenhum valor nutricional do produto. Ele mantém todas as proteínas íntegras. Extrusão. Quem está em casa deve entender isso como? É um processo a 170 graus que ele vai colocando todos os ingredientes e no final ele aquece para gerar essa extrusão do produto. Temos a Solange Frost de Curitiba. Posso congelar a comida preparada? Sim, mesmo processo da carne. Preparou, congelou e mantém ali validade hoje congelado depois do preparo. Média seis meses dá para... Seis meses? Seis meses. Hoje a validade dos produtos são o shelf life em 12 meses. Uau! Congelado. Bom. Eu tenho uma coisa a acrescentar, posso? Pode, meu amor. Que não necessita o acréscimo de sal no preparo, que eu acho isso muito importante. Como assim, você não botou sal aí? Não. Não precisa. Porque a carne tem baixo índice de sódio, mas ela já vem levemente salgadinha e é um salgado saudável, né? Mas é salgado com o quê? Com sal? É aí, não, não, não. Não, dos próprios ingredientes, tanto do aroma quanto da ervilha, do próprio produto mesmo. Tá. Isso aqui o que é? Esse é mussarela comum. Não, isso aqui é mussarela, foi só para... É só para complementar. Só para complementar os pratos ali. Aqui a gente tem o mignon, a costelinha barbecue, aqui a costelinha também, esse é o hambúrguer vegetal, o frango em tiras, a carne moída e o bacon. A única coisa que eu conheço aqui, que eu já comi muitas vezes, é a batata, é batata mesmo, né? Batata é batata mesmo. Batata eu conheço, isso aqui, cogumelo Paris, que eu amo perdidamente, tomate. O resto eu não conheço nada, vocês vão me dizer. Sim. Ó, eu estou aqui recebendo uma querida amiga que eu não vejo há muito tempo, mas que é uma mega ultra plus estrela. E por, não é por coincidência, essa nossa convidada, ela é vegetariana, ela é atriz, ela é apresentadora, ela já foi modelo. É formada em balé clássico, em balé moderno, em sapateado, enfim, o que não falta dessa bonitinha é talento, fora que ela é bonitinha mesmo. Começou aos oito anos de idade na televisão, já participou de novelas, minisséries, filmes, dentro dos seus trabalhos, eu já citei inclusive na abertura do programa, né? Que é o Engraçadinha e Seus Amores e Seus Pecados, que eu acho sensacional. Minha recente Verônica, né, das Aventuras de Poliana. Bom, eu falei de todas as novelas que você fez, todas as séries, tudo. Mas é dona de uma boa forma, uau, e de um sorriso encantador. É a bonitinha da Mila Cristi, que vai relembrar o momento da sua carreira e falar sobre a sua vida aqui hoje. Bem-vinda, meu amor, saudade de você. Não levante, fica aí, por favor. Obrigada, querido, que carinho. Olha, imagina, toda de, olha, de esmeralda. Você é uma pedra preciosa, Mila, não tenha dúvida disso. Obrigada, muito obrigada. Muito prazer te receber, meu amor. Acordou cedo hoje, tudo, né? Bom... Acordei cedo e você sempre... Aula de cavalheirismo, gentileza. Não, não, gentileza, todo mundo tem que ser gentil, não é impossível. Você é essa... Estou esquecendo a gentileza, obrigado. Não, mas você... Amiga, não vale. No Brasil, você é o exemplo da elegância. Meu Deus, não, não. É, é sim. E é por isso que eu vim aqui. Obrigado, meu amor. Mila, eu falei com o moçã em off, que eu andei estudando sua vida, para não falar muita bobagem aqui. Eu me espantei muito com uma coisa, que eu honestamente não sabia, que você foi campeã olímpica paulista aos 10 anos de idade. Sim, isso. Como campeã olímpica? De ginástica olímpica, paulista, estadual por São Paulo. Com 10 aninhos? Pelo Clube Pinheiros, porque eu concorri na categoria solo, tudo, trave, né? Paralela, mas aí em solo eu fui campeã pelo Clube Pinheiros. Meu Deus do céu. Agora eu me lembro o ano, mas está no livro do clube e tudo, porque eu treinei muito tempo pelo Pinheiros com a Yumi, né? Que era professora. Sim, era conhecidíssima, né? Conhecidíssima, né? E na época foi, assim, um start na minha vida de atleta. Eu fui atleta mesmo. Aí depois que fui parando, né? E virei modelo. Mas eu acabei fazendo uma matéria até com a Daiane e a Daniela Hipólito, junto com a Yumi. Olha! Foi muito bacana. A gente fizeram... Foi a Record que fez a matéria no programa de esporte. E aí elas tinham que dar uma nota para mim. Eu dava rodante estrela e depois eu dei uma nota para elas, elas fazendo a interpretação. Foi o máximo. Uma boa ideia para fazer. Sem dúvida. Agora, Mila, uma coisa que eu acho interessante é que você partiu, não sei se ao mesmo tempo, para balé. Tanto moderno como clássico, como sapateado, que eu amo. Eu adoro balé. O clássico gosta muito de sapateado. Acho maravilhoso. Balé moderno tem várias interpretações, né? Mas, troco, como é que a dança caiu na sua vida já que você era uma atleta? Porque eu tinha uma classe que a minha mãe conhecia a Joyce, da Joyce Balé, que era muito... Você imagina! Mas isso, isso é da minha época. E era pertinho da minha casa, né? Tá. E aí foi lá que ela falou, você quer experimentar balé e tal. Eu sempre tive uma cultura na família de fazer esporte, atividade física. E aí, como eu tinha... Eu comecei a ter lordose, né? Com a ginástica olímpica, você ficava com a lordose. Uau, lordose, escoliose. Escoliose. Entorta tudo. A minha mãe chegou e falou assim, depois disso, né? Quando eu tinha uns 14, ela falou, olha, ou você agora vira profissional e esquece, ou você vai ser modelo, que é o que eu queria, né? Ser modelo, enfim, atriz. Mas aí você vai ter que dançar, porque tem que ser completa. Aí eu entrei na Joyce e comecei a fazer um pouco de cada coisa, experimentando. E foi quando, nessa classe, que me chamaram para fazer o especial do Roberto Carlos. Eu era uma... Você tinha oito aninhos de idade. Eu já estudei isso. Você tinha oito aninhos de idade quando fez o especial do Roberto Carlos. Hoje você já tem doze. No Colan tem o autógrafo dele que está no quadro na minha casa. Hoje você já tem doze anos de idade. Eu acho que já dá para aguardar. Dá. Ai, ai, Mila. Oito aninhos. Aí depois você partiu para a carreira de modelo mesmo, né? Foi. Eu fui morar no Japão. Direto. Eu comecei, fiz alguns trabalhos aqui. A minha primeira trabalho foi a capa da revista Carícia, com o Serginho Saraiva. Ó! Fotógrafo maravilhoso. Aí depois eu já fui chamada para fazer o cast para ir para o Japão. E aí eu entrei numa agência lá. Foi através da Ford Modas, porque eu sempre fui da Ford naquela época. Que é a maior de todas, né? Aí eu morei um ano no Japão. Como é que foi morar no Japão, gente? Maravilhoso. O Japão é um país que, para mim, o que eles mais ensinam é a compaixão. A compaixão é tudo para o japonês. O fundamental no ser humano é a compaixão. Exatamente. Que é o amor ao próximo. Que é você olhar mesmo para o outro. Não só teoricamente se importar, né? Distante. Você próximo. Porque eu vi isso lá. Eu peguei três terremotos. E um dos terremotos foi muito forte. E eu estava morando em um bairro rico no Japão. Em Akazaka. E eu saí desesperada na rua. Achando que ia morrer. E eu vi pessoas, assim, daquele bairro, na rua, dando água da casa dela para as pessoas. E me deram água. Me acolheram, entendeu? Me acalmaram. Isso é o Japão. Eles não olham para a classe social. Eles olham para o ser humano. É compaixão. Eu senti isso na pele mesmo. Eu acho que no mundo hoje, no planeta que a gente vive, tão polarizado politicamente. Ah, pelo amor de Deus. O que falta é o amor ao próximo. O que falta, Rony, o que falta é isso. É o amor ao próximo. O que falta são as valores. Sabe? O respeito. Sabe? Você ter dentro do seu coração, você realmente se importar com valores humanos. Que fazem o ser humano ser melhor. Acreditar em Deus. Essa coisa toda está sumindo. Você não acha? Assumir, inclusive, o seguinte. Isso é uma visão minha pessoal também. Nós não aprendemos nada com as abelhas, com as formigas. Não aprendemos nada com os cupins. Nós somos animais gregários. Nós somos criados, nós vivemos em sociedade. Ninguém é o suficiente. Somos todos interdependentes. Eu dependo de você, que você está aqui. Você depende de mim. Lili depende também. E por aí vai. Nós somos todos servidos e servidores. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém é autossuficiente. As pessoas se esquecem disso. Solidariedade, eu acho que é a coisa mais importante para o ser humano que você fala. Acabou de falar isso. Valores, humildade. Claro. Os valores se perdem. Os valores se estão se perdem. Na nossa área hoje, Mila, as pessoas estão tendo síndrome de Deus. Outra síndrome de professor de Deus. Podem tudo, querem tudo, não falam com o pobre, não carregam o embrulho, não dão autógrafo, não fazem selfie. Pelo amor de Deus, arruma uma outra atividade. Exatamente. Que é essa. Você não tem vocação para ela. Eu acho que é por aí. Olhar mesmo. Pode ter talento. É lógico. Eu acho que é bacana, porque, você sabe, uma curiosidade. Eu comecei a falar inglês muito cedo, meu pai era diplomata, então eu tinha que falar outro idioma e tudo. Eu sei. Aí, de repente, eu precisava fazer uma aula de gramática. Eu tinha que estudar gramática, porque eu só sabia falar. A primeira aula que eu tive foi sobre Japão. Ah, é? Coincidência. Olha que coincidência, nós estamos falando aqui. E o que você achou? Eu tinha 10 anos de idade. O japonês é o povo mais educado, mais polido do mundo. E é verdade. É, eles são mesmo. Não furam fila. Mas é no coração a educação. É, talvez seja, né? É cultural isso. Não furam fila, limpam tudo, começa em casa e na escola. Exatamente. Começa em casa e na escola, falou tudo. Mas você sabe que... Em casa, as crianças agridem os pais e na escola batem nos professores aqui no Brasil. É assim. A gente tem que voltar a conversar. Vamos. Só me chamar que eu volto. Tudo bem, não tem problema. Vou agradecer ao Alex. Vou agradecer a você, Lili. Muito obrigado. O bolo está uma coisa sensacional, Mila. Você vai ver. Vou comer. E eu quero agradecer muito mais a você, Mila, por ter acordado cedo, porque eu sei que você dorme uma tarde, né? Obrigado, meu amor. Não, foi maravilhoso. Eu acordaria às 5 horas da manhã para ouvir a sua elegância. Ai, meu Deus do céu. Nesse país, mostrando a humildade para as pessoas e falando do bem, do amor. E aí, é isso. Rosa do Carnaval, gente. Aguardem. Rosa do Carnaval é o filme. Rosa do Carnaval. Obrigada. Beijo, meu amor. Beijo, Lili. Beijo para você que está contente até agora. Amanhã a gente se vê. 9 da manhã. Beijão. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.